Oi, maixão! O que é a liga da cidade agora? Não sei mais! Pode imaginar o que me aconteceu! Eu fui lá na cidade, e cheguei com... Quanto é um tarde? Com vermelha, mas com vermelha! Enfim, é Deus! Quer dizer que eu peço a inscrição? Para ter chegado à cidade agora? Olha, gente! Uma coisa que eu vou fazer! De 27, não! Me chamando, e eu... E antes... O que é que dá? É que tem cada menino uma coisa dessas! Eu sendo um homem... Um homem sim! Um homem de boba cidade! Todas as minhas cumprinhas! Resolver com as cobraninhas! Me chamando, gente! Incrição na rua! Uma infricção! Mas o que é que foi? Coisa impressionante! Eu não estou entendendo o que está acontecendo! Que eu vou fazer! Eu só o homem... Eu vejo que... No meu filho... Minha vidinha... Mas agora eu lhe diga que você sabia a questão! É? É um Ambam... É um Ambam! Diz que ele 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 é um Ambam! Será que ele é um Ambam então?! Não tem importância! Me chamem eu minha gestão! Mas é verdade! Agora, uma coisa! O que eu quero fazer por vocês?! Mas desde que ele tá ficando famoso, minha mochinha não tá ficando muito bom mesmo. Aí eu fui lá, o Chê, uma mocinha chegou em meio e o anjo cristão me dá uma hipoga. Eu tive que assinar lá, ficou até ingraça a mim. Mas olha, minha mochinha é pra vós, não sei, até que eu senti-me orgulhoso, é, eu senti-me orgulhoso, porque todo mundo, aquela menina bonita, o anjo cristão, mas diz que eu pareço que está ali, o anjo cristão, um dia eu ia conhecer ele. Mas olha, mas olha, será que ele é um cava da peste? Será que é um menino bando aí, o manso? Para ser um menino, para ser igual, é, será que esse anjo cristão é? Olha, olha, gente, comigo não tem essa conversinha, não. Não é que eu quis querer me comparar, eu, esse pessoal de cidade grande, não. Eu vivo aqui na minha vidinha aqui, mas não quero conversar, não. Que um dia esse sujeito aparecer no meu caminho, eu não sei que eu vou fazer aqui, não. Não, não sei o que é isso, não, mas vai ser comigo. Eu sou mãe do anjo, eu não gosto de conversinha, chego com umas conversinha e gente até dando risada. Não, não parece, falava baixinho, parece um manjeitão. Não, é, é, eu fiquei chateado com isso, mas tá bom, pai, tá bom. Se ele é pessoa boa, diz que ele é até frangélico, é, tá bom. Então, olha onde eu passo a minha máscara. A gente aqui é reposente. Eu já quero falar do país bem. Hoje.